Conselho-Ministro aprova o projeto de decreto-lei com a nabar habitação alojamento. Nebe apresenta o sim-ministro plano ordenamento José Maria Reis e Palácio Governo de Lê. Aprovação, o projeto de decreto-lei habitação alojamento, né? Lheu-ru-se reunião, Conselho-Ministro, quarta-feira, semana, né? Doer ministro presidencial, Conselho-Ministro, Fidelis Manoelete Magalhães, lei, né? Importante, teves, onde regulariza a estama xira. Nebe se ralo no se apoio da construção uma xira, né? Contribuiu a planeamento e organização. Nebe e dia que leu, barril a fatem xira. Não é um alojamento, né? Ne, lei é estruturante. Lei é importante, teves, também, é, sei, que se proposta, lembra, que o senhor vice-pem-mpo, ou não agora, exerce ela cargo, né? Se primeiro-ministro em exercício, e propõe lei, ne, lei importante, teves, também, e se regulariza quando vai a estándar xira, devemos que se ralo, e se impõe, vai construir uma xira. Então, em xira-cne, se é uma melhora, se é, contribuiu, bar planeamento, no organização, e daí, aqui, vai, e tem, a xira, a xira, bar centros urbanos xira, não vai fazer xira-cne, que, não vou fazer xira, o congregue, ou, xira. Mas aí, lei não é, que aqui, a lei não é importante, teves, mas, não temos, pois lei não é, se é, a mudança, a ordem, a mudança física, para ordenamento, sira, humana, requisitos, regra, sira, para a gente, não vamos, Mas aí, nós temos, essa, lei-jira que devemos, que se, contribuiu, se, contribuiu, para a mudança de pensamento e se contribui para melhorar a luta da organização social e etnia. Então é uma lei importante. Reportagem Sabina Sansa, Marquita da Silva, Televisão Timor Pós.